Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, e tem o seguinte texto. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na fonte do bem Muita gente só admite auxílio eficiente quando o dinheiro aparece. Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar. Há vencimentos justos para os encargos do professor. Todavia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios com que ele abraça os mistérios da escola. Existem honorários para as atividades do médico. No entanto, pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados o devotamento a que se entrega o missionário da cura, no socorro aos enfermos. Não se compra estímulo ao trabalho. Não se vende esperança nos armazéns. O sorriso fraternal não é matéria de negócio. Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da frase confortadora, da oração providencial, da referência generosa, do gesto amigo. O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance. Porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.